Galo, Galo Galo, Galo Oi pessoal, meu nome é Luan É um prazer me apresentar para a TV Galo Sou atacante do Clube Atlético Mineiro Sub-15 E vou contar um pouco da minha cidade Eu vim de Toitama, interior de Pernambuco Minha cidade é muito legal Lá faz muito calor Chega a 37 graus 35 Gostava de lá muito futebol Amigos Eu jogava muito futebol Lá muitas pessoas apoiam futebol Por isso que eu gostava de lá Brincava toda noite Esconde-esconde Brincadeira normal Se você for lá em Toitama Você não pode deixar de De acompanhar o Parque da Feira Lá tem muitas lojas O desenvolvimento do jeans Lá é conhecido como a capital do jeans O desenvolvimento lá é muito forte Sobre o jeans A minha família é simples Minha mãe É minha mãe e minha irmã Minha mãe se chama Eric Leide E a minha irmã se chama Mayara Hoje em dia tem muito contato Mas eu tento Quando eu entro dentro de campo Eu tento colocar eles na mente Para ir em busca do meu objetivo Nunca desistir É minha força Estou indo em busca do meu sonho Em busca do meu objetivo Para ajudar eles mais na frente Minha mãe sempre me apoiou muito Minha família sempre me apoiou muito Por isso que eu vou em busca Nunca desistir Sempre nunca penso em desistir Eu comecei muito novo Fui uma escolinha Nunca acreditava onde eu ia chegar Nunca tinha o ideal Nunca pensava Graças a Deus hoje em dia Cheguei onde eu estou No grande clube do futebol brasileiro Que é o Atlético Mineiro Pessoal da TV Galo Quero me despedir E foi um prazer me apresentar para a TV Galo Gabo, Gabo Gabo, Gabo